E aí galerinha, beleza com vocês cara? Tudo tranquilo, tudo certo? Já falando da diamante aqui cara, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Hoje eu vou reagir aos comentários, eu vou abrir a aba de comentários aqui, os comentários em tempo real que a galera vai postando. Vou lendo pra vocês aí, vou reagir, se a galera tá falando bem, tá falando mal, tá fazendo perguntas, então vou responder bastante gente aí. Porque a galera quer ser respondida, a galera quer comparecer no canal aí. E essa é uma forma que eu encontrei aí, de mostrar aí os comentários de vocês, tá bom? E também reagir aí né cara, pra ver o que a gente acha. Então vamos lá sem mais delongas, vamos lá reagir aos comentários aqui do canal cara. Vamos ver o comentário que foi postado pra agora ó, 58 segundos o último comentário. Então são comentários publicados, esse é tido pra análise, são comentários antigos, vídeos antigos, tá? Então os vídeos antigos alguns eram bloqueados, agora não, eram todos liberados, tá? Clicando aqui em comentários o Vinícius Freitas aí, é um minuto. Chapão, sou seu fã cara, manda um salve pra mim diamante sempre. Vinícius, um salve, é aquele abraço. O Ellen David, massa mano. Não, massa, mano, saco. Não entendi muito bem, mas eu acho que ele falou massa, então valeu. ue, a-r-e, davis, david. Já cara, não dá pra ler isso aqui. willem, 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 é isso aí cara, é um abraço pra ele aí. ue, ue, é ue, 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 arlay, willem. Deve ser inglês, cara Willen Tá, lasqueira David Gabriel, chefão mito Cadê o relo contigo? Sou de Ortigueira, Paraná, você é o mito, cara Valeu, cara, obrigado pelos elogios Em breve, né, cara? Se o Digão e o Topá vêm pra cá Ou um dia a gente vai pra lá também Então um abraço aí, David O Davi, né? Acho que é David Otávio Herberto, chefão, manda pelo correio Um kit de pipa, cidade de São Carlos Número tal, tal, é, cara Não vou mandar, cara, e não divulgue essas paradas não Porque a galera pode agir de má fé contigo aí, cara Evita divulgar endereço, galera Evita divulgar os números do celular Serta essas coisas, tá? Eu não posso mandar, Otávio, porque tem muita gente pedindo Se fosse uns 2, 3, 10, que seja Mas é mais de 30 mil pessoas pedindo, cara Então não tem como eu mandar, tá? Todo mundo, obrigado aí, Otávio Comentado no vídeo, um abraço, tá? Luan Oliveira, chefão, faz vídeo de você tentando cortar O linha Fio 10, com o Serol descarregando Cara, tem aí Procura aí, é, linha Fio 10 e raia Você vai ver os puxão 10, foi 10 que perdi uma só Tiago Fukunami, ensina a fazer uma carrapeta Tá aí também no vídeo, tá? Dá uma procuradinha aí Vou deixar aqui o card Vai aparecer à esquerda aí, ó Ó o card, deixa eu vir pra cá Ó o card apareceu aqui, ó Aqui, aqui apareceu o card Aqui é a bolinha do card, eu acho Eu acho que eu acertei, eu acho que eu acertei A bolinha do card é aí Então esse card aí, se você clicar Você vai lá aprender a fazer a carrapeta, tá? Vapemember Pra... Cara, eu não compreendo o nome de vocês Caramba, é Vapemember Isso aí, parou por aí Chefão, que linha você usa pra fazer cabeça do pipa? Ou eu uso um fio 1, tá? Ou eu uso uma linha 10 mesmo dobrada em 2, tá bom? Gameplay VG 3 dedos, a raia pega força Realmente, quanto mais pra baixo Mais força ela pega E mais forte ela fica, tá? Mas eu tava com a raia pequenininha nesse vídeo Que você comentou Então eu podia puxar E ela tremer que não pegava força Ciro franco F branco, aliás Chefão, manda sal, conta grossa A galera de conta grossa aí Um salve, galerinha Valeu! Iago Henrique fala Chefão, aí eu organizo um evento em minha cidade 7 Alagoas, Minas Gerais Cara, organiza aí E chama o Chefão Que o Chefão compareça, tá bom? Um abraço, Iago Kevin Leandro Ô Chefão Me dá uma carretilha Alagoari, Minas Gerais Rua Tocantins Bahia, Brasília Cara, como eu disse Eu não posso Porque tem muita gente pedindo Quem sabe aí, né, cara? Quem sabe em breve aí Eu não faço uma surpresa pra geral E aí Chefão Meu nome é Gabriel Eu quero comprar uma carretilha de madeira Com a minha chilena Pode me indicar O que eu faço pedindo Coloca uma vírgula aí, cara Que daí eu consigo compreender É... Em breve tá no site aí, tá bom? Em breve o site volta aí Com as novidades O site tá fora do ar Por que o site tá fora do ar? Eu falo Ele tá no ar Mas ele não tem produto Por quê? Porque eu não sei que carambolas Que bolhufas aconteceu Eu tô com mercadoria Com quase três meses em atraso, cara E aí Eu tenho bastante coisa Pra chegar pra mim E o que acontece, cara? O correio demorou a me entregar Eu enviei pra pessoa Já em atraso O correio demorou A me entregar pra pessoa E a pessoa não teve paciência A ver uma disputa Então eu tive umas três disputas abertas No PagSeguro E eles bloqueiam o dinheiro Quando isso acontece Então ficou quase um mês Aí ou mais O valor bloqueado, cara Então aí saiu tudo Do controle de novo Como sempre Sai do controle Por algum motivo Dessa vez o correio Ferrou a gente, cara O correio tá de parabéns É um trabalho muito bom Mas dessa vez aí Deixou a desejar Que a gente acabou aí Ficando na mão, né, cara? Foi complicadinho aí Mas eu devo ter uns dez pedidos atrasados Assim que eu mandar esses dez Eu volto com o site Se não, eu não vou voltar, tá bom? Insta da Russo Vem aqui Bandeirante Ceará Ô, cara Dá muita pipa aí Manda umas fotos pra gente No Face aí, cara Quem sabe, né? Jonathan Fiel Igreja São Maximiliano Não entendi muito bem Porque ele comentou Mas um salve aí, Jonathan JR Bernini Chapão Manda um salve pra turma Manda Barbacena Minas Gerais Vídeos top Já assisti quase todo Muito relo aí Galera de Minas Gerais Tá sempre ligado nos vídeos Brigadão mesmo, viu, cara? Brigadão mesmo A galera daí tá de parabéns Show de bola Quartes, suplei Diamante, sou seu fã Gosto muito de você Por favor, me dá uma linha cristal Cara, se tivesse como fazer Um teletransporte Nós já ia mandar agora Já ia mandar agora Essa bagagem Aí, ó Ó, ó a cristaleira Eu fiz só essa aqui Pra mim agora, cara Eu tinha feito as outras pavetas Aí eu fiz essa Mandei fazer Eu não sei fazer Eu sei como é preparado Mas eu não tenho paciência Pra fazer Então, cara Meu Deus Eu tô com as entradas Aí eu já tô velho, cara Nossa senhora Enfim Então onde eu tava Hum, esqueci, cara Onde eu tava É a linha de cristal, cara Não posso mandar, né? Porque eu nem sei Se também você é uma criança, né, cara? Você vai saber Que você vai fazer Com essa linha Soltar piva no meio da rua aí Mas é um abraço Quartes Um abraço pra você aí, cara Se eu for dar piva Pra todo mundo em linha Eu tô lascado, né, cara? É muita gente Um abraço pro Biel Quem sabe, né, cara? Quem sabe? Quem sabe? Eu não falo por aí Quem sabe? Ariel Laskevich Ah, cara Eu não sei o que vocês fazem Pra me zoar Vocês fazem pra me zoar Porque, meu Deus Laskevich deve ser o quê? Russo? Descendente de russo? Alemão? Ô, Chapão Como eu faço pra participar De algum grupo de pipa? Se tiver, me coloca Passa o número Não informa o número Se tiver alguém aí Que tá vendo aí o vídeo Se tiver um grupo Filé de pipa Bota o Ariel aí Ele gosta de pipa Cara Eu não tenho grupo, tá? Eu só tenho um grupo aí Que é entre a gente Que faz Que produz conteúdo Eu não tenho grupo de pipa Tá bom? Eu tinha lá atrás Hoje eu já não tenho mais Então abraço, Ariel Marlinho Se inscreve no meu canal aí Se inscreve no canal do Marlinho Galera Chapão Você poderia aqui Vim pra Joinville Perto do seu estado Vem pra cá Aqui é Diamante Mulher Caso venha me chamando o Zap Queria tanto carretel Seu que tá aí Desce place Cara Joinville diz que dá muita pipa, né? Manda umas fotos pra gente Um vídeo aí Eu posto um vídeo E marca nós Tá bom? Você pode marcar aí O face da Diamante Pipas Tá bom? É o que tem uma carretilha marrom Na cá Na No ícone aí Tá bom? Então Carmelita Xavier de Oliveira Jasmin Não entendi Caio Ferreira O João é o chefinho Eu chefe O João é o chefinho O chefinho é meu filho Não entendi também Um abraço aí, Caio WKConnect Poxa Queria fazer Farca Diamante Mas infelizmente Eu moro em São Paulo Gostaria de conhecer o chefão E a equipe dele Mas não posso Queria tirar o récord O chefão Mas infelizmente não posso Bom, chefão Se você viesse comentário Poderia me mandar um salve Que eu faço Ah, um salve Que não falha na conduta Filha de uma puta Veste agarapuça Vem da cara Quem me escuta Muda a tela Que te muda Que se foda Mudo o ano Mas não mudo Que se planta Viva a terra Que te canta Vem de almoço Pega janta Maloqueiro Canta Junto com a vontade Dessa porra Nesse mundo Ser melhor Mas na verdade O que se prega Diferente Da nova É a vida louca A vida curta Com a navalha Que te corta Vale para Que se bem Seguindo o mundo Que defende Vale mais Seguindo em frente Caminhando diferente Caminhando com a mais gente Cara Vem da cara Com o obstáculo Que pega Nossa mente Na verdade É daquilo Que difere O nível Cara É compatível Mas não passa No canal Domingo Aquilo que se fala De importante Para a nação Mas que se foda Eu falo Eu mesmo Rapido Como quem bate Coração Em cada passo Eu olho e vejo Da bagagem Calejada Meu comunicado Mano É complicado Cada laço Que mantém Vale o ouro Mas não vale o couro Aqui se viço Bono Põe na conta Do mano É que engano Puffo Eu quero ver Na cara A cara Com o menor Tem muito veneno Pouca dó Falou da vitória Mas não falou Da derrota Mano Para 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 Rap W Cagonete Cara Tem um bagulho Chamado Vírgula Você tem que colocar De vez em quando Porque eu não entendo Nada Um breve Quem sabe A gente não se conheça Eu não vou em São Paulo Eu vou para São Paulo Rio Minas Eu tenho que visitar Esse lugar Porque muita gente Me chama Então um abraço Logo eu apareço Por aí Lucas Oliveira Parabéns Esse canal é 10 Sou muito fã de Pipa Também gostei Do seu trabalho Nesse canal Parabéns Mais Uma vez Lucas Oliveira Obrigado Obrigadão E o Lucas Renan Moraes Chefão volta A vender a cristal Quero comprar Em breve Assim que eu desaturar Esses pedidos Em atraso Faustão Manda um abraço Chefão Chefone É o diamante Moleque Chefão vai mandar um abraço Um abraço Para você Aí Carlos Life Corre aqui Chefone Corre aqui Corre aqui Chefone Alá 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 Dá para você mandar um salve Aqui Por Por Ai Perdi 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 É Aqui Faustão Abraço Chefone Chefone De diamante Moleque Carlos Life Manda um abraço Lá Carlos Life Um beijão Um abraço Fala assim Ai foi fácil demais Moleque Ai foi fácil demais Moleque Meu guinominho Emanuel Vitor Mas faz cor Tá por cima Ou por baixo Eu gosto por baixo Cara Aí show Sai do chão Carinha esquerda Você vê Já foi A pipa já enverga Vira um BTV No alto O babelou Eita lasqueira Chafone João Costa Chafone Verso Digo do ré Em breve Se o Digo topar Só não vai poder usar chicote Digo sem chicote Vai ser difícil Mas cara Um abraço Para o Digão O Digão também Parceras O meu aí O João Costa Um abraço João Costa Vinícius e Rafael Os Lima A loja Lima Pipas Eu vou abrir elas ainda Me ajuda Ajuda a loja dele Galerinha Carmelita Xavier de Oliveira Vem para Mauá Rua do Jáganes No seu site Que é a loja de pipa Super Pipa Zed Um abraço Para a galera Da Super Pipa Zed Quem sabe Eu não apareci Canto dos Pássaros Oficial Os componentes Do teu Do teu serão Chefão Fala aí Para a galera Cristal cara Não devia não Mas vou mostrar Ó Viu só cara Que loucura Ó Tá aqui galerinha Esse aqui é o componente Da Tiger de Cristal Muita gente pediu Então tá aí ó Tiger de Cristal É feita de Cristal Realmente Esse aqui é o Cristal Negro Tem muita gente que conhece aí Então a Tiger de Cristal É feita com material assim Porém Porém A outra Tiger Mais antiga Aquelas primeiras Elas eram feitas Com cristal branco Tá Você está focando aí Foca Foca Aí As outras antigas aí Eram feitas com cristal branco Agora eu vou fazer Com essa aqui Que ela Ela Se compara Vai dar o que falasse aí Vinicius Rafael Lima Já fala nos patrocínios A minha loja Por favor Isso aqui de Porto Ferreira Ô cara Eu que estou precisando De patrocínio na minha Júlio Dias Coloca a fibra Para vender na loja Cara Eu não vou colocar Para o seguinte fato É muito grande Para enviar Cara E dá um trabalho Ganado Tá bom Senhor Vitor Chefão Onde é a sua loja Manda um salve no vídeo Sou seu fã Senhor Vitor Aquele abraço amigo Aquele salve Para você Daiane Gamer Cadê as linhas Chefão Temporada de pipa Aqui no Rio de Janeiro Quero linha boa Galera Galera 30% 30% do nosso canal É mulher que comenta Então tem bastante mulher Então um abraço Bem apertado Um beijão Para a Daiane Então um beijão Para todas as meninas O que é isso? O que? O que é isso? Bem apertado Daiane ali Daiane Todos os pipeiros De Recife Que pipa Olha o time Olha o time Olha o time Olha 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 Sabe que eu sou perigoso Engapar um negócio desse Sabe que é maluco? João Cardoso Me dá umas pipas Porque hoje é meu aniversário Eu estou fazendo 10 anos Tenho que ganhar pipas Que eu vou começar a soltar João E cara Se morasse perto Quem sabe Vai ser até morar muito longe E para enviar É complicadão Né João T.L Tá maluco A camisa está no site Para vender Ainda não Quem sabe em breve esteja Vamos atualizar E vamos lá para cima E vamos ver os últimos comentários E gostar Tá Brasil JTA E aí Chefão Salve parceiro Um salve Brasil JTA Marco Vinicius Cadê a linha na loja? Eu já respondi aí No começo aí Em breve está no site de volta Ana Paula Ferreira Chefão manda um salve É outra menina comentando aí É o Anderson Henrique Com a medida desse pipão De 80 centímetros Cara É um carrapetão É Vinicius Freitas Eu acho que isso aqui Eu respondi Eu estou respondendo os mesmos É isso aí Galerinha Deixo um abração Para vocês Cara Se inscreve no canal Vem ser uma coruja Na parada Todo dia a gente tem Vídeo novo no canal Tá bom Todos os dias Por volta de meio dia Às vezes na par da tarde Mas todos os dias Tem vídeo novo no canal Cara Então vem assistir a gente Vem se divertir conosco Não vai se arrepender Tenha certeza que aqui Você vai encontrar Muito conteúdo de qualidade Você está esperando o que Meu amigo Para se inscrever no canal? Vem fi Vem ficar com a gente aqui Que você vai ver O quão louco somos E o quão legal é o canal Não vão se arrepender No momento No momento temos essa De 100 mil inscritos No momento temos essa Mas queremos ter a de 1 milhão E você vai fazer parte disso De 1 milhão Então cara É o momento Se inscreve no canal Dê like no vídeo aí E aguarde Que em breve Como toda vez que eu falo Em breve Tem coisa nova Então em breve Tem coisa nova de novo Tá? Muitíssimo obrigado Por você ficar aí até agora Por vocês Estarem até agora no vídeo Eu deixo um forte abraço Para vocês Galerinha Aquele abraço Lembre-se moleque A diamante Sempre moleque Valeu Tchau Tchau